Eu estou aqui na JR Sistemas, que eu tenho certeza que a você que é comerciante, logista e muito mais, é curiosidade. Eu tenho certeza que vai sim trazer muito retorno para você. Wilson, a empresa está desde 2012, nós atendemos com o software de automação comercial no mercado, nós temos uma equipe de suporte, fazemos programas para cupom fiscal, nota fiscal eletrônica. E para você, logista, olha só, preste atenção na super oferta que o pessoal está preparando para você este mês. É isso, Anderson? É isso, Wilson. Nós temos a impressora fiscal hoje, da Epson, em R$ 2.500,00, em 10 vezes no cartão sem juros. E qual o diferencial da empresa? O diferencial é que a nossa empresa, a JR, ela é a criadora do programa. Então, todo o suporte que você precisar, você vai ter ligando diretamente para o nosso suporte técnico e sendo atendido diretamente pelos nossos técnicos à disposição. Então, está aí, para você, quer saber mais? Você que é logista, você já sabe. JR? PDV. Aqui da cidade de? Itapema. Para todo Santa Catarina. Vem para cá.